A Orquestra Filarmônica Jovem de Israel esteve no Brasil a convite da Federação Israelita do Estado de São Paulo e participou de um encontro musical com a bateria da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, juntando a música clássica com o Carnaval. Confira! O encontro entre a Filarmônica Jovem de Israel com os jovens da Escola de Samba Unidos de Vila Maria trouxe harmonia, ritmo e muita alegria. A Federação Israelita do Estado de São Paulo convidou a orquestra para vir ao Brasil em comemoração aos 70 anos da instituição e promoveu essa junção entre a música clássica e o samba. Juntar duas coisas que aparentemente são tão diferentes, mas através da música, através da arte, através da beleza a gente consegue juntar mundos que aparentemente são tão separados, mas que eles conseguem ter harmonia e isso que é o que eu digo sempre, vamos construir ponte, através da música, através da harmonia. Eu acho que a música é universal, a gente aprendeu isso. E a gente poder ver os nossos meninos israelenses que tocam música clássica e amam o Brasil, amam. Eles falam do Brasil, eles vibram. E trazemos o melhor samba que tem, eu acho que é um casamento que veio para dar certo. A gente fazer essa junção de Brasil com Israel, mostrar que é um povo só. Nós tivemos a chance de conhecer realmente a autenticidade do Brasil, que é o samba. A gente trouxe Brahms para a nossa apresentação e combinamos com o samba e também com o pessoal daqui da escola de samba. É uma experiência totalmente diferente, uma experiência incrível. É uma mistura de combinações de muitos prazeres e é assim que eu faço as coisas. Eu tento juntar experiências e implantar no que eu faço. E eu vejo aqui como as pessoas celebram a vida e essa experiência é muito bonita. Porque a música não tem idioma, não tem país, não tem mundo. Música é música, né? E aí quando começa a tocar, o nosso povo brasileiro é aquele swing, eles com a parte deles clássica, quando uniam. Os membros da orquestra tocaram os clássicos de Brahms. Após esta apresentação, os brasileiros da escola de samba se uniram com a Filarmônica Jovem de Israel e tocaram o famoso samba Tico-Tico no Fubá. Música A experiência é muito legal, né? Poder fazer música clássica com eles lá em Israel e ainda melhor vir para a Vila Maria e fazer o samba com o pessoal da comunidade é perfeito. Colocar o samba na música clássica e a música clássica no samba, assim, é muito, muito legal. E é mais gostoso ainda quando a gente traz, quando a gente vem com essa orquestra cheia de jovens e poder trazer eles pra cá e mostrar a nossa cultura pra eles. Quando a gente se apresenta, a gente só quer tentar mostrar a música e se divertir naquele momento. Fazer as pessoas se comoverem e eu acho que a gente fez isso. A maioria das apresentações foram muito boas e o povo brasileiro é incrível. Muito interessante de ouvir e de tocar junto. Não é uma coisa comum, é nova, diferenciada do que nós conhecemos, o ritmo e tudo mais. Então pra nós é uma experiência muito interessante e que principalmente aos ouvidos faz muita diferença. A bateria da Vila Maria é uma bateria bem equalizada pelo nosso mestre, tem muita educação musical. O samba, na verdade, ele se junta com muita coisa, né? Coisa de brasileiro, com o pessoal de fora, o pessoal se turma bem. Eu gostei bastante, pelo menos. A bateria da escola de samba, unidos de Vila Maria, ainda fez uma apresentação mostrando o enredo do carnaval de 2018 e juntou todo o pessoal para dançar. Essa integração entre os jovens proporcionou um encontro divertido e muito alegre por meio da música. A música popular brasileira é muito, muito popular em Israel. E agora, novamente, temos esta união entre o samba e a música israelense, com a juventude israelense e a juventude aqui do samba, para unir esses dois povos, o povo brasileiro e o povo israelense, através da música. Porque eles têm essa energia, essa força, e eles transmitem isso também na música. É uma honra ter a orquestra de Israel na Vila Maria, que é uma escola de família, né? Quer dizer que o samba não é só música popular, também pode ser erudita. Vamos juntar com a orquestra, é uma maravilha, né? Obrigada.